As imagens mostram a revolta de centenas de pessoas que aguardavam o início do show. Passava das 10 da noite e o cantor e DJ Pitbull não havia subido ao palco. Ele deveria se apresentar antes do sertanejo Gustavo Lima, depois de horas esperando vaias pela demora e pedidos de reembolso. Revolve o meu dinheiro! Revolve o meu dinheiro! Revolve o meu dinheiro! Fernanda gastou 80 reais com o ingresso e foi quem registrou o vídeo. Ainda por cima anuncia, fala assim, ó, você sai com calma que vai devolver seus ingressos. Aí quando a gente chega na portaria, muita briga, teve um segurança que jogou os ingressos. Foi mais revoltante, a gente é o quê? Isso é falta de respeito. O requisitado Pitbull acabou nem comparecendo em Goiânia. A assessoria de imprensa do cantor informou que o avião que traria ele para a capital não conseguiu autorização para voar do aeroporto de Campinas, em São Paulo, por causa de um acidente em uma das pistas. Após tanta confusão aos funcionários da produtora, hoje pela manhã, coube o trabalho de desmontagem do palco, mas a situação não deve ficar por isso mesmo. A produção do evento informou por meio de uma nota que nos próximos dias vai se pronunciar quanto a um possível ressarcimento pelos ingressos à concessão de um crédito para um eventual próximo show ou até quem sabe, agora sim, a realização da apresentação do cantor Pitbull. Pelo Twitter, o artista pediu desculpas aos fãs de Goiânia, disse que estavam tentando remarcar a apresentação, mas avisou que no momento, nenhuma data está disponível. O artista pediu desculpas aos fãs de Goiânia,